Vamos embora falar um pouquinho agora, depois de tudo isso que a gente viu, depois de tudo que a gente olhou aí, né? Sobre essa chegada falsa do Diego Souza, mas a chegada oficial do Alan Ruiz, que deve estar se apresentando hoje no CT José Andrade Mestres. A equipe viaja para Maceió, onde amanhã encara o CRB em jogo atrasado e aí fica igualado com todos os times, mas nesse momento o Alan Ruiz é o primeiro reforço que chega, né? Antes foi o João Peglo, mas João Peglo veio por empréstimo, deixa eu dizer reforço, mas contratado, contratado mesmo, foi o Alan Ruiz, né? Que veio, é o novo meia do Esporte Clube do Recife, aquele cara que chega para fazer sombra ao Jorginho, aquele cara que chega com o aval do técnico Enderson Moreira, né? Enderson Moreira deu o aval para o Alan Ruiz, não para o Diego Souza, está sendo conversado ainda, mas ao que tudo indica, o Alan Ruiz deve assinar contrato com o Esporte e veio com a família inteira, né? Há quem diga que o contrato é de dois anos aí, quase dois anos, é um ano e meio, e tem um gatilho aí de que no final do ano, caso o Esporte não suba, ele pode sair, tal, 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 tal. Mas o Esporte vai subir, tomara que ele arrebente aqui com a camisa do Leão, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho agora sobre essa história, uma história emocionante, uma história de um ídolo máximo. Hoje não tem quem diga que Rafael Thierry não é seu ídolo dentro do Esporte, ou melhor, o ídolo do Esporte, por tudo que faz, por tudo que fez e por tudo que negou para estar hoje dentro do Esporte e Clube do Recife com a faixa de capitão e dizendo, esporte, 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 uma razão para viver. Rafael Thierry, um zagueiro que dispensa comentários, hoje joga Libertadores se brincar, joga até na Europa. Libertadores é normal, até porque surgiu no Grêmio, passou para o Chapecoense, foi para outros times, mas hoje é um cara que é fora de campo, sensacional, porque as pessoas que conhecem dizem que é sensacional, Sabino, companheiro de zaga dele, trata-se como irmãos, mora no mesmo prédio. E o Rafael Thierry, junto do elenco rubro-negro, já passou por altos e baixos, o Rafael Thierry está aí desde 2019, é a quinta temporada do ídolo da torcida rubro-negra. Tudo que a gente pode falar, ou que a gente não pode falar, está dentro de um balde, ou de um vidro, com todas as partidaças que fez esse camisa. Qual é o número da camisa dele? Quero ver se vocês sabem. Camisa, número? Exatamente. O Esporte Clube do Recife, hoje, tem um cara que, acima de tudo, hoje, respeita a instituição. Para quem não sabe, Rafael Thierry já negou proposta da Arábia, de outros clubes do Brasil, para ficar no Esporte Clube do Recife, fazer história. E fazer história. Mas, Rafael, tu já fez história. Não adianta ninguém ficar falando, ah, porque não é, porque não sei o que, tem que ganhar título. Não. Para ser ídolo, tem várias e várias nuances e várias e várias interpretações. Mas, aquele que se identifica, aquele que se entrega, aquele que se doa, aquele que vai para fundo dizer que é esporte. E que o esporte vai vencer. E tem aquele que ganha títulos, mas não tem tal identificação, feito você tem aqui no esporte. É um zagueiro calado, tímido, mas dentro de campo vira um leão. Abraçadeira vira momentos de aplausos nele do retiro e de orgulho de ter um zagueiro que honra, como o Rodoval, como vários outros. Você honra a camisa do esporte. Você honra a camisa rubro-negra. E isso é motivo de muita alegria para mim que sou torcedor e para os 4 milhões de torcedores esperados pelo mundo desse clube, que hoje e sempre será o maior do norte e nordeste do país. Agora, ele se emocionou em entrevista ontem ao cast FC do nosso querido amigo Rodrigo Raposo. O Rafael Thierry estava até com a sua filhinha, né? Enfim, fiquem agora com o que disse Rafael Thierry sobre o esporte e sobre ele se emocionou, momentos difíceis. Ah, Rafael Thierry, eu te amo. Eu te amo, meu zagueirão, meu xerife. Passei o ano de 2019 jogando, a gente conseguiu acesso. E quando foi 2020, eu não consegui voltar na pré-temporada, né? Contrato, tinha contrato com o Grêmio ainda para vir. E aí não fiz uma pré-temporada boa. Quando eu comecei a jogar, lesionei. Houve mudança de treinador e deu a pandemia. Quando deu a pandemia que eu voltei, no quinto treino eu rompi os ligamentos do tornozelo e passei praticamente três meses parado. Eu lembro que eu voltei a jogar um jogo contra o Atlético Mineiro oito meses depois, sabe? E ali foi um momento muito, muito, muito difícil para mim. Quando eu voltei do tornozelo e depois deu outra lesão. E ali foi um momento que eu cheguei para o pessoal do clube até e eu falei. Você chegou a conversar com ele para sair. Eu falei com o Milton na época, o presidente, o Lucas Drubis, que também, que era o executivo. Eu disse para ele, eu disse, cara, eu não estou conseguindo dar para vocês o que vocês esperam de mim. Eu acho que chegou o momento de eu sair. Tinha chegado algumas propostas, né? Porque você está sem jogar e às vezes chega. E um momento que foi muito marcante para mim foi quando, neste momento, eles chegaram e disseram, não, a gente conta com você aqui. Como assim, contar comigo? Estava tanto tempo sem jogar. Não, a gente conta com você. A gente sabe que você está passando um momento difícil e tal. E, assim, para mim, esse momento aqui no esporte foi... Os caras foram muito fera comigo. Você se emociona de lembrar, né, velho? Porque no momento que, cara, eu olhando assim, se eu fosse um diretor de futebol, claro, se vai, velho. Está muito tempo sem jogar, não joga, não consegue render, volta a treinar, machuca. Ah, cara, é... E como você está retribuindo bem esse carinho, eu posso ter certeza. Hoje você está retribuindo o que você queria fazer lá atrás. Isso. Isso me doía demais, cara. É, é... Mas, pô... Não, não é fácil, né, cara? Não é fácil. O cara joga, ele não conseguia. E aí foi quando o Milton falou. O Milton falou, não, a gente vai renovar teu contrato dois anos. Você está louco, cara? Enfim, cara. É de se emocionar mesmo, né? Eu acho que não tem como. Eu acho que não tem como. O esporte, não sei se é sorte, mas deve ser, né? Porque sempre tem. Quando ídolos vão, outros vêm com uma identificação diferente, mas ao mesmo tempo sendo ídolo de uma geração que vem agora. O Rafael Tere vem honrando isso. E eu tenho muito orgulho de tê-lo dentro do esporte. Se um dia ele chegar a sair, vai ser pelo lado profissional. Obviamente a gente tem que respeitar a família do jogador. Mas se eu pudesse, saia não. Porque eu já estou... Gente, de vários anos que eu vou para muitos jogos de esporte. Enquanto o Rafael Tere está aí, principalmente ano passado, foi para muitos. Esse ano, em 2021, não por causa da pandemia, mas 22, 23. Vem sendo um ponto marco de, assim... Esse cara... Eu vejo gente cometendo do meu lado, cara. Imagina esse cara ao lado de Duval, hein? Imagina esse cara ao lado de Duval ganhando a Copa do Brasil. E tem futebol para isso, tem bola para isso, tem experiência de sobra para isso. É um cara que não briga, você não vê brigando. É um capitão que vai cobrar na hora certa, mas tem uma postura de capitão. Tem uma postura de quem realmente é um xerife do maior clube do Nordeste. E é por isso que a gente tem que se orgulhar. Parabéns, meu xerife. Parabéns, meu capitão. Rafael, fica aqui com a gente. Tempos melhores já estão vindo. E virão. Tem mais. Aqui no esporte vai se arrepender não. A torcida já te ama. Eu sei que você ama demais. Esse torcedor também. Chega o dedo no coração, gente. Deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha. E se emocionem com Rafael Tere e toda a sua história linda. Até agora no esporte. É ídolo e acabou. Ponto final.